O Hospital do Câncer de Londrina vai ganhar uma nova unidade e que será construída na Zona Leste. O anúncio oficial foi feito hoje de manhã. A obra foi arçada em mais de 28 milhões de reais. Serão 60 novos leitos dedicados exclusivamente aos pacientes que necessitam de cuidados paliativos. Pacientes graves e que necessitam de um atendimento especializado para ganhar mais qualidade de vida. A nova unidade será dedicada exclusivamente para cuidados paliativos aos pacientes do hospital. Atualmente, o Hospital do Câncer de Londrina tem 10 leitos só para atender a demanda de prevenção e alívio da dor. Apesar de nós já termos 10 leitos de cuidados paliativos, isso não está sendo suficiente. E hoje mudou muito, transformou a moda de cuidar. Esse é um novo momento, a gente viu pós-covid, a importância da atenção não só ao paciente, aos seus familiares, estar mais perto. E a gente está tendo essa oportunidade de retomar esse projeto que já tinha sido seu sonhado e agora ele vai entrar. A obra foi avaliada em mais de 28 milhões de reais e é recurso do governo federal. O terreno onde ficará o prédio foi doado pela prefeitura e tem mais de 25 mil metros quadrados. Fica localizado na zona leste, próximo ao campus da UFTPR. Ali já tem as avenidas que foram dupleras, chegam em pista dupla até ali o local do hospital. Ali na região leste, um local muito bom, de fácil acesso pelas duplicações e avenidas que foram construídas recentemente pela prefeitura, o Arco Leste, a própria duplicação da Avenida dos Pioneiros. Então, por onde você vier vai ter um fácil acesso ao local e o acesso ao hospital já está em pista dupla. Então, vai ser muito bacana. Estão garantidos 12 milhões para a primeira fase da obra e a expectativa é que o governo federal efetue o pagamento ainda neste mês. O prazo para começar a obra depende do pagamento dos recursos que são vindos de duas portarias do Ministério da Saúde e mais uma emenda parlamentar. O termo cuidados paliativos é uma abordagem que defende a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. É uma unidade exclusiva de cuidados paliativos, são 60 leitos que vão garantir atendimento de excelência, não só aos pacientes, mas também aos seus familiares. Quando, enfim, esses pacientes estão passando por um momento de uma doença grave ou ameaçadora da vida. Então, essa conquista e esse atendimento é um atendimento fundamental para a gente garantir humanização da saúde, para a gente garantir dignidade aos pacientes, aos seus familiares, no momento de um tratamento. Obrigado. Obrigado.